Olá a todos, hoje eu trago-vos um vídeo com um tema que eu acho que é assim gira e diferente e é falar dos produtos de beleza que eu acho que nos tornam mais bonitas ou mais bonitos e não vou falar de maquilhagem, vou falar mesmo de produtos de beleza que eu no meu caso sinto que me tornam mais bonita e fazem com que eu me sinta melhor com a minha imagem e como não há nada, como nós nos sentirmos mais bonitas, mais bonitos e melhores na nossa pele sem partilhar estes segredinhos, estes produtinhos com vocês. Vou começar por uma área do rosto que sem sombra de dúvidas é das que eu recebo mais questões, mais mensagens que são os meus dentes e se eu contasse a quantidade de mensagens que eu recebo a perguntar e comentários como é que eu consigo os dentes brancos, isso tudo é louca. E eu sei que já fiz muitos vídeos da maneira como eu trato os meus dentes e sim, eu costumo fazer clareamentos em casa mas posso vos dizer que eu já não faço um clareamento ou um branqueamento, como quiserem dizer, caseiro já há muito tempo porque ultimamente eu tenho utilizado muito uma pasta de dentes e sinto que essa pasta de dentes me manda a deixar os dentes assim super brancos. Há dias inclusive é que eu sinto que os meus dentes brilham azul, o que é um bocado estranho mas isso eu acho que quer dizer que eles estão mesmo muito brancos mas eu posso garantir que eu já desde o início do ano praticamente, mais ou menos fevereiro que não ando a fazer branqueamento dos dentários. E a pasta de dentes que eu ando a utilizar é esta da Nova Doral-B que é 3D White Luxe e a que eu ando a utilizar é Glamorous Shine que é aquela pasta de dentes que agora a Shakira está a anunciar e eu vou ser sincera, na altura quando comprei não estava à espera que tivesse assim resultados como estou a ter eu tinha visto boas críticas desta pasta de dentes a dizer que deixava assim os dentes muito macios, muito brilhantes e que deixava o hálito muito fresco e eu gostei muito, então comprei como vocês podem ver, ela já está completamente gasta e é uma pasta de dentes que a cor é muito azul e eu acho que este deve ser o segredo porque o azul anula todos os amarelos e laranjas por isso eu acho que deve ser por aí e como vocês podem ver eu já não vai esta gama acabar então pronto, eu fui comprar e eu acho que elas estão em promoção elas têm estado em promoção em vários supermercados e eu sempre que vejo esta pasta de dentes em promoção eu acabo por comprar porque ela não é propriamente das pastas de dentes mais baratas ela custa 13 euros e tal só que se vocês virem, há muitos supermercados que estão com uma promoção que é compro duas e pago uma por isso já fica um euro e tal que já é o preço normal de uma pasta de dentes outra característica que eu sinto que faz com que uma pessoa fique muito mais bonita e se sinta melhor na sua pele é exatamente a sua pele não é nada como nós termos uma pele do rosto já linda, maravilhosa para nos sentirmos mais bonitas e para estarmos realmente mais bonitas porque depois nem necessitamos de pôr base ou um BB Cream Serve ou qualquer coisa no rosto já faz com que a pele fique linda e maravilhosa porque é assim que ela está só uma pequena parte e eu acho que hoje estou a divagar muito mas pronto, vamos lá ao que interessa então, a nível de produtos para rosto que eu sinto que no meu caso fazem com que a minha pele fique muito melhor vou começar por este menino ou esta menina depende de como quiserem chamar mas o Clarisonic esta maquinazinha a minha é o modelo Aria eu antes deste modelo eu tinha a Clarisonic Pro e a única diferença para a área é que também dá para utilizar no corpo mas do resto a nível de velocidades e funcionamento são as duas muito, muito similares e a diferença é que o carregador deste é magnético mas realmente eu não vou fazer o vídeo para falar da Clarisonic se vocês quiserem que eu faça um vídeo a demonstrar ou a falar mais sobre a Clarisonic digam que eu tenho todo o gosto de fazer para vocês mas só queria dizer que realmente este produto é um produto que melhora muito a qualidade da pele e faz com que a pele fique muito mais dritinha muito mais uniforme realmente faz milagres se nós utilizarmos isto todos os dias na nossa pele outro produto que eu já utilizo desde sempre e sinto que melhora imenso aspecto da minha pele é a água da Bioderma e eu utilizo esta edição que é Sensibium que é para pele sensível da tampa cor de rosa e sinto que a minha pele está muito melhor desde que eu ando a limpar com esta água micelar e eu limpo sempre depois do desmaquilhante com esta água micelar e mesmo nos dias em que não me maquilho que é quase nunca eu limpo no final do dia a minha pele com esta água micelar por isso realmente sinto que ela faz muito bem a minha pele continuando no tema pele vocês sabem porque eu já falei no outro vídeo eu tenho andado rendida esta gama da Caudalie que é esta nova gama verde que é polifenol C acho que é assim que se diz polifenol C15 e ela realmente deixa a minha pele com muito melhor aspecto porque é pensado para para quem não descansa para a mulher frenética cheia de stress do dia a dia que sou eu e eu sinto que ela realmente mesmo nos dias em que eu não posso descansar o tempo que devia ela dá-me esse aspecto descansado e para acabar com o tema de pele e vocês veem o quanto quantos produtos é que eu falei para este tema por isso eu acho mesmo muito, muito importante nós termos uma pele bonita e em bom estado para nos sentirmos mais bonitas ou mais bonitos para rematar eu quero falar sobre estes produtinhos que eu ando viciada que são os autobronzeadores da Vita Liberata e eu ando a utilizar muito para o corpo esta gama da Phenomenal e para o rosto eu utilizo o gel muitas de vocês têm me perguntado onde é que podem arranjar isto podem arranjar na Sephora muitas vezes vocês encontram só o médio ou o light ou o dark eu compro mediante o que eu encontrar na loja vou ser sincera tanto me faz se ele é light se é medium porque dão sempre bons resultados mas vocês encontram estes produtos e muita gente me tem perguntado mesmo muita gente então quero deixar de ficar aqui bem claro que vocês podem encontrar estes produtinhos nas lojas Sephora ah, tal como a Clarisonic muita gente também me perguntou porque eu há muito tempo atrás comprei a Clarisonic há uns anos atrás e me perguntaram onde é que eu tinha comprado eu comprei online mas agora felizmente a Sephora já tem a Clarisonic à venda eu vou deixar toda a informação destes produtos onde é que vocês podem encontrar no meu blog por isso já sabem e agora vou passar a unhas porque eu acho que não há nada pior do que às vezes estarmos a falar com alguém e termos as unhas com muito mau aspecto ou com o verniz a saltar a minha já me aconteceu e eu de propósito ter posto um penso no dedo porque tinha o verniz a lascar e achei que era mil vezes melhor parecer que me tinha magoado no dedo do que ter o verniz a saltar eu tenho mesmo esta aversão a unhas a lascar e mau aspecto e acho que não há nada melhor do que uma unha direitinha eu vou-vos aconselhar e tipo quem me segue já sabe perfeitamente os vernizes da Fórmula X mas para mim para realmente durar o efeito Fórmula X vocês têm que utilizar o sistema e têm que começar pelo verniz de limpeza pela base pelo verniz base depois põem o vosso verniz de escolha preferencialmente da mesma marca porque é da maneira que ainda aguenta mais tempo e depois finalizam com a top coat e em mim cada caso é um caso mas em mim eu posso dizer que este verniz aguenta imenso tempo as minhas unhas estão com ótimo aspecto e parece mesmo gel sem o ser por isso acho que é um bónus muito grande e para finalizar eu acho que não há nada mais bonito numa mulher do que umas pestanas assim super dramáticas super bonitas e vocês já sabem que eu ando viciadíssima super assumida de pestanas postiças e nos últimos dias eu descobri esta nova coleção da Katy Perry com a Yellure e vocês encontram esta coleção eu estou a utilizar hoje estas pestanas as de cima que são as Punk Princess que dão este aspecto assim bem dramático à pestana e elas são mais compridinhas aqui no canto externo e apesar de serem inteiriças e ainda bastante dramáticas são super confortáveis mas também comprei estas aqui que são mais densas aqui e mais larinhas no canto interno que são as Flynn Fierce a minha experiência com estas pestanas eu ando a gostar mesmo muito acho que são super levezinhas são super fáceis de aplicar tenho um grande contra que me mexe com os nervos que é o preço acho que o preço é ridículo eu comprei estas pestanas postiças na Klairs e elas custaram cada caixa com um par de pestanas custou 8 euros e 99 vocês eu não sei se conseguem focar mas isto é louco você tem tanto louco é loucura é loucura porque estamos a falar em 9 euros por uma um par de pestanas postiças que há bem pouco tempo eu quando estive em Hollywood eu vi as mesmas pestanas postiças a 4 dólares é muito triste que realmente o preço das pestanas postiças seja assim tão tão elevado mas eu não sei assim de mais nenhuma loja que tenha pestanas postiças desta qualidade à venda se vocês souberem por favor digam-me e eu agradeço do fundo do meu coração mas realmente é assim as pestanas postiças cá em Portugal são muito caras eu não percebo porque mas são mas pronto tirando o preço fora eu acho estas pestanas maravilhosas fantásticas e fazem com que os nossos olhos fiquem muito mais rasgados muito mais fechados muito mais sensuais muito mais aquilo tudo que nós precisamos e queremos e se fica aqui o vídeo dos produtos que nos podem tornar mais bonitas há certos produtos que é claro que os homens também podem e devem utilizar como a pasta de dentes que eu mostrei a Clarisonic para o vosso tipo de pele vai fazer maravilhas e um bom hidratante que se calhar não aconselharia este mas outro hidratante o autobrasador também podem utilizar a água micelar que eu mostrei também podem utilizar as pestanas postiças ficam ao vosso critério já sabem que para mais informação complementar podem encontrar tudo no meu blog não se esqueçam também de me seguir pelo facebook pelo instagram por esse sítio todo e também de subscrever aqui o canal não se esqueçam também de continuar a deixar os vossos comentários que são sempre muito bem vindos com a vossa opinião do que é que querem ver nos futuros vídeos do que é que acharam destes produtos deixem ficar os vossos comentários que eu apesar de não responder eu vejo sempre tudo eu peço a desculpé de não ter tempo mas eu vejo eu vejo todos espero muito que tenham gostado do vídeo um beijinho grande e até ao próximo tchau 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 tchau